Oi amores, tudo bem com vocês? Que tal preparar uma receita juntinho comigo que vai fazer você ter uma renda extra bacana, ganhar clientes e principalmente clientes fixo, isso mesmo. Hoje a gente vai preparar uma receita que tá vendendo muito em portas de hospitais, em portas de mercados também. E se prepare para aprender direitinho porque quando as escolas voltarem a trabalhar 100% você vai vender muito essa receita em portas de escola, isso mesmo, tá bom? Eu tenho amigas que tá vendendo essa receitinha em carros, né? Vende no carro anunciando e tá vendendo demais essa receita porque ela vai substituir aqueles churros tradicional. Então você quer aprender essa receita junto comigo? Então vamos lá! Aqui na panela nós vamos colocar uma xícara de chá de leite, pode ser um copo, tá bom? O mesmo copo você usa para medir os dois líquidos. Então aqui também tem uma xícara de chá de água. Lembrando que as minhas xícaras estão medindo 240 ml. Vamos colocar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu estou usando a margarina, tá bom? Se você quiser usar uma manteiga fica melhor agora ainda, sempre o sabor da manteiga é melhor. Duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sobremesa bem rasinha de sal. Vamos levar ao fogo. Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, vamos deixar começar a ferver. Enquanto não ferve, vamos separar duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Vamos lá? Olha só! Uma, duas e meia. Então aqui a gente colocou duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Lembrando que esse copo medidor tem 240 ml. Agora vamos lá para ver se já começou a ferver o nosso leite. Não começou a ferver ainda, então vamos aguardar começar a levantar fervura. Assim que começar a levantar fervura, eu volto para mostrar para vocês. Começou a levantar fervura, vamos abaixar o fogo, deixar o fogo bem baixinho. Dá uma misturada e coloca toda a quantidade de farinha. Isso mesmo! Duas xícaras e meia de chá que nós medimos. E mexe. Olha só! Depois de mexer muito bem, ele vai desgrudar totalmente da panela como se fosse uma massa de coxinha. Agora a gente vai transferir para uma bancada. Vamos lá? Aqui na minha bancada eu coloquei plástico filme, tá bom? E agora a gente vai colocar aqui toda a massa. Olha só como parece a massa de uma coxinha, tá vendo? Agora, com ela ainda quente, a gente vai sovar bastante até ela começar a esfriar. Dessa forma, vai sovando. Quando ela estiver morna, já está no ponto de moldar os nossos churros enroladinhos. Essa receita, gente, é sucesso. Anota aí no caderno de vocês, porque vocês vão vender muito, tá bom? Depois de sovar bem, olha só que massa linda que fica, ó. Dá até para você fazer coxinha doce recheada com doce de leite ou qualquer recheio de sua preferência. Então, aqui a gente vai catar um pedacinho e vamos fazer dessa forma. Puxa bem, para deixar fininho, porque a gente vai enrolar isso aqui ainda. Então, deixa bem fininho o máximo que você conseguir. Depois, junta as pontinhas e torce. Olha só. Torceu, vai colocando dentro de uma assadeira. Ó. Deixa eu fazer outra aqui para vocês verem. Vou fazer até menorzinho, tá bom? E quanto menorzinho, melhor para você colocar no saquinho, se você for comercializar em saquinhos. Porque essa receita, a gente faz para vender 100 gramas no saquinho e vende muito bem, principalmente para quem trabalha com café da manhã. Então, se você trabalha com café da manhã, já é uma ótima opção aqui de venda para vocês. Olha só. Enrola. E leva para a forma. Ó. Vamos fazer assim com toda essa massa. Depois de modelar os nossos churros enrolados, nós vamos pincelar com um pouquinho de óleo. Ni, posso passar gema aqui nessa receitinha? É melhor que você pincelar o óleo, tá bom? Vai ficar bem douradinho. E você não vai precisar fritar essa maravilha. Isso aqui é assado no forno, fica bem crocante. Você pode usar a Airfly também, se preferir. Eu vou assar no forno, tá bom? Forno pré-aquecido, temperatura de 200 graus, por mais ou menos 20 minutinhos. Assim que eles ficarem totalmente dourados, é a hora de você retirar. Então, pincela todos eles. Pincelou toda a quantidade, é só levar para o forno pré-aquecido, 200 graus, por 20 minutinhos. Vamos lá? Depois de 20 minutinhos no forno, essa é a cor que ele deve ficar para você passar no açúcar e na canela. Aqui, eu tenho uma xícara de chá de açúcar e uma colher de sopa de canela em pó. Essa é a medida que eu uso para ficar um sabor bem gostoso de canela e não ficar muito forte. Então, aqui, ele sai facilmente. E é só você passar aqui no açúcar e na canela. Dessa forma, olha só. Fica bem saboroso. Sai facilmente, ele não gruda. E o sabor disso aqui é incrível. Para você vender, você pode colocar em pacotinhos e um potinho com doce de leite para acompanhar, para servir para os seus clientes. Olha só. Eu vou fazer assim com todos eles. E já já eu volto para mostrar o resultado para vocês. E a nossa receita de churros enrolado e assado está finalizada. Vocês não imaginam o quanto é saborosa essa receita. É fácil de fazer. Está tendo uma aceitação maravilhosa agora no inverno dessa receitinha. Então, aproveite para anotar aí no seu caderno e fazer para vender. Essa massa também você consegue fazer as coxinhas doce recheada. Então, não perca tempo. Comece a trabalhar e ganhar dinheiro agora. Cada 100 gramas desses churros, você pode vender a R$ 8,00, junto com um copinho de 50 ml desse aqui de doce de leite. Esse doce de leite eu levei ao fogo com um pouquinho de leite integral. Mexi bem para ele ficar mais molinho. Olha, dessa forma. Olha que delícia para você entregar para o seu cliente. É um sucesso de venda. Essa receitinha tem validade de três dias. Então, você pode fazer, empacotar e guardar para entregar para o seu cliente. Olha só que delícia que fica. Comece a ganhar dinheiro agora trabalhando em casa fazendo essa receita aqui. Porque vai ser um sucesso para você. Assim como está sendo um sucesso aqui em casa para mim. Se você me acompanhou até aqui e já gostou dessa delícia, deixe aquele joinha. Porque essa receitinha de face e venda merece. Um beijinho no coração de cada um e até o próximo vídeo.